Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui é a Pastor Ione Santos e sejam muito bem-vindos à Tarde da Bênção. Gostaria de lhe convidar neste momento a fechar os seus olhos e juntos fazer uma oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá te visitar nesta hora. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe agradecer por este dia na vida dos meus irmãos. Por mais uma vez as tuas misericórdias se renovarem na vida deste homem e desta mulher. E eu tenho certeza, Pai querido, que o Senhor a partir de hoje irá fazer uma obra maravilhosa do Espírito Santo na vida e no lar de cada um. Ó Senhor, quantas pessoas agora estão necessitadas de que o Senhor supra as suas necessidades. Mas mais necessitados ainda que o Senhor aumente a sua fé. Então não deixe, Senhor, que os problemas do dia a dia venham afogar a fé dos teus filhos e venham fazer as pessoas duvidarem do teu amor e da tua fidelidade. Pois o Senhor é fiel, meu Pai, o Senhor nunca deixou o teu povo sem resposta. Pelo contrário, o Senhor tem nos derramado bênção dia após dia. E é por isso que o Senhor se entristece quando duvidamos do Senhor. Porque o Senhor já tem nos abençoado com a saúde, com a respiração, com as providências diárias. Ó Senhor, o Senhor tem nos abençoado com tudo à nossa volta. Deus, o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Então, meu Pai querido, nós queremos te agradecer e dizer que o Senhor é tudo para nós. Ainda que todas as coisas, elas possam nos trazer alegria. Ainda assim queremos dizer, Tu és a nossa maior alegria. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso tudo, Pai. E sem Ti, nós não podemos viver. Sem Ti, estamos perdidos. Nós não teríamos paz sem o teu amor. Não teríamos esperança de dias melhores. Ó meu Deus, a Tua palavra diz que se nós confiarmos e crermos na ressurreição, nós seremos as pessoas. Mais abençoadas, mas se nós não crermos, nós seremos as pessoas mais infelizes desse mundo. A nossa fé será em vão. Então, nós estamos depositando a nossa confiança agora. E dizendo, Jesus, que nós cremos que Tu estás vivo e ressuscitou dentre os mortos. E que um dia estaremos contigo para sempre. Amém. Que Deus possa lhe conceder um dia maravilhoso e abençoado debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.